A série animada Família Adams, de 1973, retrata as viagens de uma família rica, com hábitos no mínimo curiosos, que viajam pelos Estados Unidos em um trailer de madeira, que possui uma torre com morcegos voando em volta, uma nuvem escura que às vezes fazia chuva e um motor que fica dentro de um caixão. Esse desenho é muito hilário. A família Adams é composta pelo patriarca Gomes Adams, a sua esposa Mortícia e seus filhos Vandinha e Feioso. Tinha também o mordomo, o calado tropeço, a mãozinha e o primo coisa, a vovó Adams e o simpático tio Chico. E claro, os mascotes da família, um jacaré, um urubu, um polvo e uma planta carnívora. Desenho produzido pela Rena Barbera teve uma temporada e 16 episódios. Nós que vivenciamos essa época já conhecíamos os Adams, muito antes dos filmes e séries atuais. Fantasminha Legal é uma série de desenho animado americana-australiana, produzida pela Rena Barbera Productions e pela produtora australiana Air Programs International. Com histórias repletas de mistérios, Hugo, Silvio, Alice e o Cãozinho Elmo enfrentam uma tempestade no meio de uma floresta, procuram por abrigo e encontram uma mansão abandonada. Um relógio de pêndulo antigo lhes chama a atenção e acerta um horário para meia-noite, libertando assim o fantasma de Walton Muldemore e seu gatinho, Bo. O Fantasminha Legal, assim chamado pelo seu trio de amigos, se envolviam nas mais diversas aventuras de mistério. Um ótimo passatempo para as crianças da época e eu era uma delas. Este desenho estreou no ano de 1971, teve uma temporada e 17 episódios. Mais um desenho legal que assistia na minha infância, Goober e os Caçadores de Fantasmas, também produzido pelos estúdios da Rena Barbera. Mais um grupo de jovens, chamado Gilly, Ted e Tina, que se aventuram em mistérios inexplicáveis e muitas atrapalhadas, quando o cão Goober ficava assustado por qualquer coisa. Então ficava invisível, deixando a amostra, apenas a coleira e sua touca. Muito engraçado, né? Produção do ano de 1973 contou com uma temporada e 16 episódios. Conheça os dois mestres dos desenhos animados, William Hanna e Joseph Barbera. Hanna e Barbera, este nome estava na maioria dos desenhos clássicos dos anos 1970, e a gente se perguntava quem era, afinal, se o desenho aparecia este nome, era a diversão na certa. William Hanna e Joseph Barbera foram amigos e sócios, fundadores da Rena Barbera Productions, especializada em animações para a televisão. Gostou do vídeo? Lhe trouxe boas lembranças? Então deixe um comentário, ok? Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e juntos vamos chegar à marca de 100 mil inscritos, 100 mil estrelas neste universo. Um like estelar para você!